Uma esposa de um policial militar me manda contar que faz cinco anos que ela perdeu o marido. O policial militar foi baleado e morto num assalto a um posto de combustível. O policial tentou intervir, foi baleado e morto. Esta senhora, faz cinco anos que ela perdeu o marido, recebe hoje mil reais. Na época, segundo ela, a PM não tinha seguro, mas não importa o seguro. E também os mil reais não devem ser a razão desta questão. Mas ela perdeu o marido, baleado por um vagabundo. Hoje pela manhã, ouvindo aos telejornais, assistindo aos telejornais do Brasil, fico a saber que um policial federal em São Paulo saiu com a mulher e com os filhos para jantar e foi baleado na cabeça num assalto. Nestes casos, não há deputadinhos de partidos nanicos, histéricos, para sair em defesa dos policiais. Dos policiais militares que todos os dias estão sendo baleados e contestados por ordinários de todas as estirpes. Quando um policial, para defender a ordem social, faz uso de uma arma, ele tem que explicar por A mais B. Por que fez uso da arma? O vagabundo sai de casa de mochila com rojão, com bomba, para matar. Há uma floresta de defensores para ele. E os policiais? Quem os defende? Quem ergue a voz em Brasília para tentar fazer média como fazem com os bandidos, com os vagabundos? Para os policiais, ninguém ergue a voz, ninguém os defende. Ninguém os defende. Se eles usam gás de pimenta, não deviam ter usado disso. Afinal, os ativistas, aí você vai ver a cara dos ativistas. Vagabundos da classe média, bem nascidos, bem nutridos. Eu quero ver, todavia, a caderneta escolar para saber das notas. Vocês acham que um vagabundo ativista no meio da rua, que um vagabundo destes trabalhe e tem boas notas na escola? Eu os queria a todos na minha delegacia. Os policiais saem para manter a ordem. São assassinados, são mortos por vagabundos. As famílias ficam ao desamparo. E não existe um deputadinho de merda de um partido nanico para defendê-los. Vagabundos de uma figa. Mas o que é de vocês está guardado? Contem comigo, policiais bravos, heróicos e retumbantes deste país. Chega de vagabundos serem defendidos por uma floresta de políticos, de advogados e de gente que está em casa coçando a barriga. Ordinários de uma figa. Mas o que é de vocês está guardado?